It feels like... Bem amigos do Jornal, o nosso informativo nesta quinta-feira abre oficialmente as portas do Supermarcom na cidade de Guareí, colocando aí à disposição uma variedade de produtos e ofertas para você e sua família. E lembrando que na quarta-feira houve aí um coquetel para os convidados, né? A abertura oficial aí para os fornecedores, apresentação oficial dos fornecedores, dos parceiros, da equipe que estará à disposição do Supermarcom na cidade de Guareí. E nesta quinta-feira aberto a população para você fazer as suas compras, isso mesmo, aproveite as ofertas, aproveite a variedade de produtos do Supermarcom na cidade de Guareí. Supermarcom, que já tem suas lojas em Laranjal Paulista, Maristela, Cesar Olange e Bofete. Agora chega a Guareí com uma nova opção em compras, com uma nova opção de qualidade e preços imbatíveis. Venha para o Marcom, faça como a gente. Vamos lá no interior da loja falar um pouco com o seu Ayrton Marcom, falar com as autoridades do município e da região sobre essa conquista para o município. Vamos lá dentro, no Marcom, para você conhecer a nova loja. I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Estou aqui é com o prefeito Juca, ao lado do seu Ayrton Marcom, representante dessa instituição. De família, dessa instituição que sempre investe nas pessoas, na alimentação das pessoas. Juca, como é, no final do seu mandato, receber na sua cidade o empreendimento dessa grandeza? Então, a gente fica muito feliz, né, que está recebendo aqui o Super Marcom, principalmente, como você disse, pela família do seu Ayrton, né, de pessoas idôneas, pessoas que... Primeiro dia que eu conheci o seu Ayrton, a gente conversou duas horas, porque a gente logo de cara, a gente se identificou muito bem e a gente fala a mesma língua de pessoas que gostam de trabalhar, que vivem para trabalhar. E a gente só tem a agradecer o seu Ayrton, a família inteira dele, por estar aqui gerando renda, gerando emprego. E uma obra desse tamanho aqui melhora e aumenta muito a dignidade do município. A gente está muito feliz de receber o Super Marcom aqui e esperamos que eles investam mais no nosso município. Eu estou agora, no dia 31 de dezembro, deixando a prefeitura, mas não é por isso que eu não quero que os investimentos continuem. Eu preciso que o seu Ayrton, como meu amigo, se eles puderem fazer mais investimento aqui no nosso município, a gente vai ficar muito agradecido. Então, ouvimos aí o prefeito Juca, prefeito Juca que fica feliz, né, mostrando aí a sua gratidão à família Marcom por esse grande investimento na cidade. Antes de falar com o senhor Ayrton, dessa alegria dele estar investindo e sendo recepcionado aqui no município, o Super Marcom representa aí toda a nossa região. Nós estamos aqui com o prefeito também de Torre de Pedra, o Ciro Pedroso, que tenho certeza, Torre de Pedra, Coimã de Guareí, onde é o centro de comércio de Torre de Pedra, se estende até a cidade de Guareí. Esse investimento, Ciro, para a região também vai beneficiar a sua cidade de Torre de Pedra? Sim, realmente vai melhorar e muito, né, nós só temos que agradecer aí o senhor Ayrton, né, pela parceria, pelo investimento que vem fazendo em Guareí, está de parabéns, é uma coisa muito moderna, né, Guareí vai ganhar muito, a gente viu aí muitos amigos, né, colegas que a gente sempre participa aqui em Guareí, né, a gente tem um vínculo com Guareí, né, nossas cidades são muito bem próximas e está de parabéns pelo investimento, que Deus continua abençoando, né, e continua esse investimento aqui para o nosso município, está de parabéns, senhor Ayrton. Então ouvimos aí também o prefeito de Torre de Pedra, é um investimento que certamente vai beneficiar não só a cidade de Guareí, mas toda a nossa região. Então, senhor Ayrton, como é mais um empreendimento que é concluído com sucesso e mostrando a grandeza do trabalho do senhor e de toda a sua família para atender outras famílias? Estamos pondo o pé aqui em Guareí, estamos numa expectativa muito boa, esperamos que nós tenhamos êxito, porque nós acreditamos aqui no município de Guareí que ia ser um local que teria futuro, e graças ao nosso prefeito popular Juca, nós conseguimos espaço e apoio da prefeitura para estabelecermos aqui. Eu tenho certeza que o negócio vai fluir, que vai ser bom para o município, para os municípios vizinhos, mas estamos caminhando. Nós, na nossa atividade, no nosso segmento, você sabe que o cliente, o consumidor é cada vez mais exigente, por isso a gente tem que fazer uma estrutura para agradar a todos, né? E, com certeza, um dia ou outro, nós vamos dar um passo a mais e chegar nos outros municípios aqui da região. Maravilha! Então, os parabéns aí de toda a região, de Torre de Pedra, de Guareí, em especial, por esse mega investimento na cidade de Guareí, onde a família Marcon vem para se colocar à disposição para atender a sua família. E o prefeito Juca, certamente, muito feliz por esse empreendimento, não é, Juca? Muito feliz pelos empregos que está gerando também aqui no nosso município, e principalmente, nada contra os homens, mas fiquei muito feliz, porque é uma empresa que vai empregar muitas mulheres. E eu fiquei feliz de estar aqui hoje e ver tantas jovens e mulheres trabalhando aqui no supermercado do seu Alito. Um grande abraço e muito obrigado, família Marcon. Maravilha! Frajola direto do Supermarcon, em Guareí, sua nova opção de compras para o nosso informativo. Giro de Notícias